Não, a nós não é que verdade, isso é que verdade é que não é de filho. Mas parte dessa parte é muito importante para quem lhe esqueceu. Uma manga de gente lhe falar, para ver uma camara ficar lá, ela que disse se socorra, pê com o meu outro, e ela esqueceu da traição. Para a gente lembrar como a liderança de Domingos Simões Pereira, e pê, gente, sei que tisse no Jomar. E pê, gente, sei que tisse no Jomar. É coisas que vão ser, problemas, tudo que vão ser com o Jomar. Então, não é que por ser diferente, se não tem a mesma atitude, não é que fala Domingos, vamos até um outro lado. Os que dizem Jomar, não é que fala PSG7, não é que fala uma DG15. Não, isso tem interesse de que não é visão. Só uma coisa que não tem, não sabe, não sabe, e é o interesse de que não é visão. A nós, e a nós, e que mesmo interesse que não é de fim. Tudo, alguém que lanta, só uma daqui Domingos, o PSG se lanta para lutar contra Jomar, como se batisse, que o cara não nunca miste, não nega, e a nós, que o comércio, só que o comércio, é o problema que esse partido nega. E a nós também não nega. Só uma coisa que traidor, se tem o PGC, assim que se tem a MADENG15, que não assiste. Então, esse foco, esse que luta, é a questão. Então, eu conheço uma ativista, uma ativista, que morreu, que morreu de como mandaram fotos de sua família, que morreu, como mandaram fotos de sua família, se morreu, se morreu, e como chamaram fotos de sua família, aquela catenação. E depois, cara, sem vergonha, alguma pessoa com alguém que falava que não ia entrar naquele caminho do barrado e não falava que não ia entrar naquele caminho do barrado e não falava que não ia ter as cameras e que não ia fazer. Porque olha, olha que corno de Belmi corno para fazer foto de minha filha, e eu vou olhar. Vou olhar. Menino de 10 anos que pega essa foto, com a dona com o muro, que faz a montagem, e eu vou olhar. Eu não tenho foto de seus filhos para mim. Se eu sou um porco, se eu sou um porco, eu não vou mandar uma página de uma manteiga, de um pé no aeroporto. Eu vou fazer para o seu filhos para publicá-lo. o que é isso ? para que a família possa copar para que a família possa copar se a família não está copar se a família se copara Agora, se eu fosse uma família cobrada, prepara-se para mostrar como o 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 você não cai para ela. Não. Mas falando... Exatamente. Diferente de que outro que abre espaço para a Coba Abraima. Que outro dia não fica calado. Não falando como silêncio é melhor a resposta. A reconciliação é melhor. Qual é a reconciliação? Não havia mostrado como a reconciliação que eu tenho. Não havia mostrado os factos de que uma socou em barro. De como aqui tem também, tem todos os partidos com aqui tem problema. Tudo. E depois não havia em barro, não conseguiu uma indecisão como a RG15 foi sobre Sérgio Fati. Muitíssimo bem. Exatamente. Bate por certo que use alguma chamada. Alguém que vim publicamente e vim contou que aqui não contou o medo e vai entrar o perfil falso para que o perfil bate a Coba aqui. Vou pensar como se a família aqui na Coba. Vem uma camada aqui na Coba. Sou marco bem no perfil. Sou marco bem no perfil. Sou marco bem no Coba. Pus foto do marco bem no Coba. Por que é que eu me negar na Coba? Vai matar a fila como é. Vem uma família que põe a família na Coba. É mentira. É que é barrado. Vou posicionar. Vou mostrar aqui no descrito de barrado. Vou parar aqui. que é mentiroso. Claro que é mentiroso. Eu vou falar como é de um aeroporto que alguém cai gravado. Tem que ter esse vídeo. Em Suta no aeroporto. Tem que ter esse vídeo. Mas para não acabar com aquilo que é importante. Vamos só frisar parte. Decisão de Sérgio Fati é imprópria. Retirar o que é a confiança política, o que o PSG tem que estar fazendo, com o discurso que ele está traindo, com o seu ministro, com o que é pelo menos um coelho. E por isso, o PSG tem que estar com o que é a confiança política, ali ele é diferente daquilo que ele está fazendo. Por mais que ele não pudesse negar ou não acertar, o Brahma Câmara nunca permitiu isso. Diz por mim, calmei o papel para falar que ele não sofreu, não disse, não disse. Mas se a gente não lembra, o Brahma Câmara contém tudo, coisas que ele não matemaram, só televisão, só de televisão, e dá um bruto de problema, porque a gente tem que ter falta de respeito desse soco. Porque quem pega esse soco é ilabal, porque limpo, e põe aqui que cedo a oss, e o Brahma Câmara. Não é bem disso ele está, não é mostrado a gente já. Depois é coisa que eu digo, para a gente vai aprender a gente, e bem, o Brahma quer que para? Bem para vir morrinha da terra. Mas para que a Kayonla suma de mentição de fato curto curto, preto suma não vai saber o que, também vo fala com o Manau, Brahma Câmara é preciso que eu образом uma buna, como é chamado, Boca é preciso que eu despedi com uma bunamura sim. Ora que une lida que vem de coisas, de muitas cruzes, ora que une lida que vem de sanguinários, assassinos, suma goção de fato, que diz esse recado, claro que saio de coisa lã, de uma soco em bala, para falar com uma baca fora, de coral, que baca faz clá que está apanhado para a lua. Logo se socorre que é lua. Brama a camara nem um momento de caça de um depósito. Não estou aí usando. Então clá que tem de cinta. É na pera. Para o que bom lua que se socorre vai apanhar Brama a camara. Pé, vai. Pronto. Se socorre em bala. Brama a camara para pegar um cusá. E para pegar um cusá e falar dos cusá na pecador. Não é bem para ir para boia. Contrei uma socorre em bala na busca de poder. Uma que bára e Brama a camara paga. Mas o problema não é para o Brama a camara que é que papel de característica. Olha como é. Brama a camara própria que a cusá se socorre. Como é que vive de cusá. A nós tudo não está caindo aqui. O pecador está estendo e mostrando aquilo que se deu. Aquilo que se deu. Depois nós estamos vendo de outra maneira. Brama a camara. Pouco a camara. Pouco a camara. Eu sou a Palmeja de Domingos, com o Pai Uruguém do Instituto da Paz, Então a gente dá uma oportunidade ali, então a gente vai pagar. Eu sou o Pai Uruguai do Instituto da Paz no Márcia da Paz. O que é isso? 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 é que você vai falar isso que não tem a outra. Eu vou falariste aqui para mim? Você deve ser o bom presidente da República. Quem não vai ser interpretado? Aqui. Digo. E quando nãounouno. E segundo um outro cidadão que protege da República. Na sua cidade. E agora é o caminho para ser, nascer de um presidente conciliador, porque agora é o concurso, que aqui é por eles, onde é que é a capa de ação, não sei lá, sei lá, sei lá, comprar por lá, agora, se uma camisa e comprar por lá, não tem que limitar, aqui é a consecução. Contei a busca por lá e falha na respeita daquilo que não leu e fala como, e não medindo problema, ou medindo assunto, que da Assembleia Nacional Popular e outros órgãos porque vem comprar problemas, estudo se soco papeado, contei a busca por lá, daquilo que viremos falar, para alguns pecadores da riqueza muda ao poder, e vou falar como é o poder, e vou fazer-lo como não fazia. Uma rua é um espanhol na Assembleia e batido como é que batido, e viola a lei de Guiné-guerre, o morro vai e manda esses dentes para assaltar o Supremo Tribunal e faz o que que não faça Tribunal falou com uma palibra de dentes que acusaram de golpe de Estado que ele próprio invento, o morro nega aquela e falaram para torna ser de aquilo que conseguiu como ser de advogados, o morro nega aquela, o morro tem que tudo de dentes fazer, tudo que que eu me faça não ser partido, esse aqui mesmo o morro é, que papear a onda, e é, isso é só, isso é só que por eles se tratam, não tem que ser de nada, não tem que acabar, não tem que ser de um consilhador, não tem que ser de um consilhador, não tem que ser de um consilhador, tem que ser de um consilhador, com qualquer outro partido, que bem ganha a eleição, ser do Madem, ser do que me cump 46 00 00.00 a 137 00 00.00 a 137 00.00 a 1480 00.00 a 149 00.00 a 149 00.00 a 159 00.00 a 149 00.00 a 155 00.00 gegenüber que é uma nem que se um povo desafiou, vou derrotar, vou por problema, vou que eu gostaria de ser derrotado. Vou soltado, como é que vou soltado, é só olhando a busca por ela, é puro que eu não papel na boca, sabe? Nunca encarna fazer, encarna fazer, que que o povo cuide, sempre na seta. A boa margem é daquela, porque eu fui com uma guineb isso aí de boa, não? Vou que acerta, vou que respira, essa conversa é desculpa, bem na passagem, vou mostrar uma reclama, vou que eu tenho respeito, ninguém caprou respeitão, ninguém. Vou que na pior coisa que eu faço, tudo ia abrir guerra contra Abraema Camara, vou criar milícias contra Abraema Camara, e pior, não sei o que eu faço. Eu vou dar uma partida, uma rádio, um negue bem, só. Como é que eu esqueci de um homem? Como é que eu fiz um outro? Eu sou esse negócio, como a mim um candidato de Madem, e não sou de Madem, Madem investiu num candidato de povo, de uma classe mágica favoritiva. Esse é o irmão da palestra. Porque, sem dúvida, a minha percurso é a minha própria. Eu ganho de ser o candidato de grande partido, Madem. Na consultória, vou fazer uma consultória muito importante na minha vida. É comandar, meu reconhecimento na sede, meu reconhecimento eterno para Madem. a minha percurso é a minha própria. Meu reconhecimento na minha vida. Meu reconhecimento na sede, meu reconhecimento na sede. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. Não está gostando de ter capacidade de encaixe para o coronavírus. O primeiro partido para não trabalhar, para não ganhar grandes decisões para não ganhar. Mas outro não era mais na direção contrária. O primeiro partido para não ganhar. 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 O segundo partido para não ganhar. O primeiro partido para não ganhar. para a gente, se a gente está fazendo o que o Mariano Zequiniz vai fazer? vai cair, é só com a trilha de confiança política e para cercar em eles de partilhos se o Renato falo com a mesma coisa, então vai cair mais perigo mais aquilo que eu soube, vai coisa fácil olha mais perigo essa coisa que eu tenho dizendo que certo é que eu não vim para mim compara coisas nem a causa o que o Mariano Zequiniz vai fazer em relação a essas de coisas, como chamaram de Mariano Zequiniz, mas está certo Eu não quero atrair Vou ficar com a minha Cosa da minha partida Você só vai embora E mesmo o que você passa aqui É o PTG que me deu Agora você vai buscar um outro comentário Porque esse melhor comentário Como nós Com o PRC dividido Cê é basicamente Com o Toma esbollo Minha parte só é muito apontada aqui Para que a gente pense Que você começa a ter estratégia E não é que ela é o kumar Não vai ficar com a minha Cata-se com o kumar Aqui a estratégia com o Kusara O que ela é o segundo mandato Que ela é o kumar Não tem nenhum problema Agora para não adiverem Algum objetivo de um Kumar Para não começar aqui O que é o kumar fazer A Marengheke Ah, isso Não, 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 não. não, mas... não, mas... Não, seu papel aqui não é中ambucado Eu não pareço coloca-se tudo PJ se faz isso 50 reais Desuinos estão chegando falando nem ontem dizem que ele af passei pensas que monstro está aqui nem o primeiro ministro que está atualmente momento está falando PJ não vai, não está discutindo isso Mkarim escrevam um tem um tempo se está destruindo com mentiras Então, e de calúnia mesmo porque não nos resolveu confiança política. Agora, não é que a província não falou que o Fidelis ia, o Fidelis, que o a Librema ia assumir completamente. Ia assumir como um comandante de um desbategue da Cusada. Um comandante, ponto final. Mas, Cusada, se a gente faz tirar um comunicado do Comandante, irá tirar uma confiança política, o PSG se fazia de uma cair. Não, a cair é uma cair, é uma cair, é uma cair. É uma cair, é uma cair, é uma cair, e quer advogar do PSG. Não, 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 não pensar. Esse é o mesmo problema. Como a Cusada define o PSG, assim como não defendi uma DG15. E mesmo Cusada, porque até para a DG15, o PSG não tem problema com o xamáfago, que é esse, que é o xamáfa te disse, não é desgraça. Ninguém quer levar, então. Não há motivo com nem mais importante que é não o baibe para a guinália desảmimbensão. E mesmo Cusada, uma DG15 que te disse se socorrer, ok. O problema tem não caram, levando a mão, não aberta aqui, não adiantar aqui para tentar tirar aqui se socorrer, só um rato que o xamáfago traga e vai embora, assim que outro tabuja que traga. Não será mesmo pé de igualdade, mas não tem como contar coisas como que tenham contado, porque é que a gente se pensa, é que dá o poder quando a gente vota nele que é que é que é que faça para recuperar o poder com o povo deles cara, não participa da mesa deles, cara, não participa que é que é que é que é que é que é que ela pensa na próxima eleição, ela diz que é que você vai ganhar dinheiro assim, se só você ganha dinheiro assim, também eles precisam para um menino chocolate, roubar a chupeta assim assim é que você vai ganhar, não é que vai ganhar um débato geral, ninguém sabe ganhar e que tem e que tem exatamente, é que usa mas o que o Marcelo com ele tomou a coisa, com o saco boca tomou até com as moças a morrer assim acaba achando que o Marcelo falava com o Marcelo de la Valva a confiança para fazer o que ele não, então a gente diz que não tem poder, não tem que subir cobranças é problema de uma e outra coisa mais, a gente diz que o pai de terra arranca não tem que cobrar os votos que não tem, onde é deputado? nem nunca tem, não, ninguém não, nunca tem mas o que que o Marcelo com o enbala, como é que vamos falar, aquilo que cria sangue de fato para ele que cria Por que não se lembra um tempos onde é que François falou com mim? Que que François pode pedir uma de sua primeira mão? François... É porque a fronhalina é cauda. E pensa, Deus não faz justiça ainda. Má da grande. Que ela pode ficar tranquilo. Deus está arribado. E não olha. Deus está tarde, mas a justiça nunca é falhada. Nunca é falhada. A falavós como... Quem que é responsável desses estúdios? Sino um que se socou em bala. Ele que é o Presidente da República. Ok. É assim na passagem que a acusa se socou. Como se fosse o que é responsável. Pai, como é que se socou? Estão os agentes. Para que era contra essa partida. Aos é assim, François. Que brinam para que assim? Somos aqui, tem na Maria G15. Você me fala. Você me fala. O que o Presidente entrou há dois anos. Acaba indo a marcar congresso. No março de 2025. Você é normal. Abaixo aqueles que são escutados para tudo. Abaixo aqueles que são antidemocráticos. Essa vou criticar o seu idade. Eu falo, o irmão sempre. Aos todos devem se estar. Aos não vai ditar que o socou. Não vai falar contra ele. Mas o socou. Aos estes um problema. O que eles têm weekendem? Ele está buscando. Aos devem ser reconciliados? Aos sabem que aos não têm problema, Mikel. Aos temos Fernando Dias. Oi. Aos é grupo de socou. E estes que jimisca premiti o socou. para entrar no partido e se vai até criar guerra para não ir para a parte de fim eu penso não, não vou ver se você vai fazer assim, para não poder compre quem quer se você vai parar não vou fazer a oposição não vou fazer a oposição não vou fazer a oposição a mim, qual é a oposição? porque eu não vim como chefe de estado? nunca nunca vou conseguir antes de ser presidente não vou fazer a oposição não vou fazer o nosso governo porque nós não vim canadre mas não vou fazer a oposição se fala que oinks podem fazer de novo para quebra, porque não temos nesas a gente que tem que poder fazer de novo se diz que a gente tem que acabar com a gente nunca a gente com quem está a gente tem que acabar com a gente não é o limite de fala a gente, não é de novo é uma relação que eu uso é isso não é o mais Eu quero dizer que ele o cara só quero dizer. Eu quero dizer que eu quero dizer por mim, eu quero dizer que ele está a conversar. Eu quero dizer que ele o cara só quer dizer. Para eles estão lá e falar. Como vocês pensam? Vocês sabem como ele confia em concordo? Em concordo falar isso. Eu quero dizer que ele não é um crime de concordo. E eu quero dizer que eles estão ali em concordo. Eles estão ali em concordo. E eles estão aqui todos os pequenos. não quer dizer que não vai ficar mal não vai ficar mal não vai ficar mal um bandido, um coitado, qualquer daquilo que planeava para a Guiné-Bissau de ali, quando entra uma decisão que não vai ficar interessado para a Guiné-Bissau mas o homem vê-la em casa falece para Blama Cámara, eu não vou Blama Cámara, eu vou fazer o direto para Blama Cámara próprio para não dizer nada a gente pensa Blama não vai ficar ninguém não vai ficar ninguém Ninguém. Porque tem gente que se pôs e comenta para fazer gente que se percebe de quem é que é guerra que você está nela. Porque tem ativistas que tem coragem de bem para bem contar verdade, para contar como a verdade está na boa parte. Está na boa parte. E assim, coisa aqui, claro. De tudo que é que o Marçocão embalo é que se faz cria-se grupos para sair de fato. De que é que sair de fato para trazer grupos do Marçocão embalo. E é que se socorre-me-se de apoderar de tudo que eu consigo comer na Guiné-Bissau de falar como cria movimentos. E é guerra que o Brema nega de criar movimentos. Então, o Brema, eu tenho uma oportunidade muito, muito grande de mostrar gente de como é na verdade. E é o Bias que tem que ser. E é o Bias próprio, o Coratica. E é o Bias. E é o Bias, o Coratica, para que a Bias não tem nenhum tipo de coisa, como é chamado, de manchado. Se o Maru não usa a faca, não usa manchado, não usa manchado, não usa tanque. Nós estamos atrás. Para mostrar como é na verdade que eu tenho caráter. Porque eu mostro como eu tenho caráter daquilo que eu estou aqui limpo, porque eu estou aqui na fossa lá. Eu estou aqui limpo dentro do seu milho que se boca, de ser o que que ser, de pôr o papel de ser diante. De pôr o Deus. Se a Ossi tem naquilo que o segundo currículo e o primeiro ministro ia o que fazer. E por nega, e se até o que ia o que fazer. De falar com a Marinha J15 e esse filho, não mostra nem que eu lhe convidado, só com aquele papel que se boca próprio. Um simples convidado também torna delegado. Então, é tudo o nome de e o bimder. Um daqui falar com a Marinha J15 e da sua boca e tomar o seu exemplo. Então, brain, cabudia, sempre que você cai pra terra. Não. Bom, o Marinho J15 e com 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 o filho de quem? Bom, o Marinho J15 é o bom pecador. Ele diz, mas gosta de o marinho que o Marinho J15 e com o Marinho J15 porque ele percebeu muito isso mesmo. Ele acha com a Pema e a Pema tem que fazer vida dura. A gente falou que se amanhã está Bota a se vir como é que ditadura tem nela Então, é ditadura que a gente Que a gente está no traste Que a gente não pôde a traste E que era o caminho certo Então, a gente mesmo a atitude Que a gente está tomando Mas na reforça pediu A gente não tem ativistas Não Dure aqueles que se vir como é posiciona A gente tem ativistas que se posiciona Aqueles que estão ficando chorando Como eu gostei de Brema Eu gostei de Madre G15 Na verdade, a nós próprios que estão cobrados Não encontram Madre G15 Não encontram Madre G15 Não encontram Brema Não gostaria de Brema, camarada Não gostaria de Madre G15 Porque lá, ali, lá A nós copinhos põem o nosso rosto Não é papeia Aquilo que não é papeia Não é atacar aquilo que merece ser atacado Não é falta de respeito Aqueles que merecem ser falta de respeito Não é papeia Que dívidas que você viu como é A gente tem ativistas no sofá Bastante de fato Para buscar poder Para uma pessoa que não é cínica Não é papeia Que dívidas que não é cínica É fácil ser amigo pessoal Mas encontrar na casa Se ele não põe o matado Para tirar o mundo A tudo custo Para ver o que é Para ver o poder Então, é que lá Não é papeia Muito sério É luta ali Deu com isso lá Vai lá, vai lá Vamos lá Toma É luta ali É comando para ele Eu tenho que limpar para o partido A mim A mim pessoalmente A mim será Eles dão mais ânimo E dão mais vontade Para ver o que é Porque a mim é camarada A mim é camarada Então, eu liga Sou muito forte Com a minha tio Não pensa Ele não é vingou Ele não é vingou Ele não é enrolar Então, eles não assumem Nunca tem nenhum problema De assumir Para ver o que é comando Não assumir Para ver o que é 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 Esse indício Entra para o que é Uma camada Com uma Não se sacou embalo Não só Como a minha filha É do lado De minha parente É Porque assim Que é fácil Boba e bobada De ver os Na carta banca Que dão Dizendo o nome De uma DG 15 Para falar Com uma dona Apóia Segundo o mandato De uma Dizendo o nome De uma DG 15 Cada língua Você tem Para piada Recentemente É aos menos De uma hora Que dão Que dão Que dão Para cercar Na partido Que dão Que dão A autoridade Dizendo o nome De uma DG 15 Para falar Não apóia Segundo o mandato De uma Dizendo o nome Afinal O que é Que não é Primeiro Que é Legislativa Legislativa Me citra Partido Ramon De Brema Que alerta Manda de tempo Que não Vem Olha Surgimento De partido PTG Não Vem Olha Não Olha Não Olha Nós Todos Nós Vem Como Quem Nós Partido De uma DG 15 E Brema Camara É Que tem dúvida Então Todas Ativistas Que Trarem Brema Camara Exatamente E Dizendo o Caráter É Que se Posiciona Para Não Tem Que Posiciona Não Tem Que Tem Nenhum Opinião Não Pode Ninguém Todo Dizendo Fica Calado Que Melho Papia Um Alguém Só Com Melho Papia Para Tomar Se Problema Pessoal Depois Não Abra Campo Para Páginas Pega Foto Livre Uma Camara Não Tem Sim Bardal Família Dizendo Tis Verdade Bupui Tis Factos Bupui Tis Kilo Com Provas Concretas Na Base De Calúnia De Gucar Por Hora Que Brema Não Cobado E Cabo Família Que Cobado Mesmo Que Família Cobado Para Bindar De Com Entra De Brema Camara Entra De Brema Camara Cobuna Cobado Não Não Hum Hum Não Se Brema Camara Castana Bardal Hora Que Fala Pai Terra Governo De Abertura Assembleia Confio Confio Né Não Brema Senna Bardal Dizem que Senna Bardal Dizem que Pai Terra Arranca Para Uma Dizem que A Pavor De Um Partido Que Que Cuma A Oposição Exatamente Pai Terra Arranca Cressão Abarrado Pai Dizem que Tomar O Poder Que Faz Onde Geraldo Primeiro Ministro Que Terra Arranca Poder Depois Socorro Abarrado E Bim E Papel Como E Né Não Não Vão Confiança Geraldo E Papel Agora Como Que Interrogou Poder Que Que O Povo De E Batiu E Cabo Mas Falou Como Né Não Confiança Geraldo Confirmado Que Que Dizem que Sane Bardal Pai Terra Arranca Que Dizem que Não Vota Pé Bá Dizem que Toma A Polícia A Na Situação Que Nona Vive Não Tem Que Sete 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 Deputados Não Votando Lá Não Não Facilou Trabalho 54 Deputados Não Orelhas Não Facilou Trabalho Não Que Desgosta Não É Traí E Ninguém Pé Entra Não E Ninguém Se Pé Dizem que Fácil A Mesma Cosa Que O Bé Que O Domingo Domingo Está Fiquendo Fácil Pé Negra Pé Espor Líba Como Aquinas Políbo Assim Brema Tudo Só Televisão Não Haja Problema Aqui É Barulho Do Guida Brema Negra Para Vai Para A Servir Só Não Haja Problema Aqui De Domingo 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 não pode pensar quantos documentos que entregam se socou em balão até naquele momento que não falaram como eleição furtada caia que não trabalhava que processo afinal que caia na trabalha para o Paquim, não entende como é que só gosta que isso surgiu, não, a manga de tempo cai na lei e ela se socou que é como é que se nunca ganha um processo como é que se não é verdade não, ah não, não tem que ir para buscar só uma coisa só gente diz que não dá poder, prepara para ver naquilo que é uma eleição legislativa para a comenda preparar para a eleição é torna, é vai agir para o que se socou e para a gente não quer, não é lei de Guiné-Bissau que é que viola e bate, que é que cada um bate mas pode ser nem que os deputados tem a osso, finca pé, nem agir ela não é de Senegal, mas que se não é treco, não é de nada, não é de eleição não é de que a criação de povo uma criação de povo bem como é porque a criação está saindo na rua líderes está saindo na rua políticos está saindo na rua o povo está no próprio pano bem mas assim ninguém quer sair quer dizer, a minha não deu hospital não deu filho não deu filho não deu salário, não deu tudo porque para quem está beneficiando todas as pessoas que estão nomeadas e povo, fica povo porque a criação do povo eles estão iguais então se não tem interesse de ser desculpa, é que não tem interesse é naquela massa para o povo curar mais para não ter eles puder mais nunca tem hospital nunca tem escola nunca tem nada mais é filho, tudo está na Europa tudo abre negócio da guerra brema pode ter aquilo que lhe interessa nesse partido então o pai tem arranca tem que fazer aquilo que interessa não só nesse partido é de gruda de coligação mas interesse de aquilo que o povo de Guiné-Bissau confia de 54 agora, se não vai para a juventude aos o ponto da manga deles se ainda tem a confiança de votar na coligação ele vai falar não ele vai falar não por como isso que tem ok, então de momento não na pera por como isso que tem porque de forma como que o PSGC não só coligação o PSGC tem um vindo na pera e coisa da e coisa da poder e que é normal nenhum líder cai na seta pera e eleição 3, 4 dias com o bata roubado a guerra que não tem não, a guerra que não tem porque só com a pera não o papai tem guerra tem que fazer então se só tem que fazer o mesmo coisa o PSGC é um partido garalho como o doutor está falando mas que por bata perde o poder quando o povo deu nunca mais perdeu assim nada que está sem nada tanto eleição que o PSG mas nunca não é que o homem fica é fazer oposição é firma ou não nunca é firma para fazer coisa como é chamado para fazer uma oposição garalho para falar com a lei tem que tornar nunca o povo nem cansa vota e nem diga o momento não é que é que não é que não é vota para aí e que é preciso não vota porque se não vota e tem aquilo se possível como é é da toma ele é quem que é miste e que eles que não vota nunca estou a gente é que tem a os não vai para a realidade se cada domingo se mostra para ela que líder do PSG que está ficando na papia calho deputado ou calho dirigente de PSG que não estou a gente na papia aquilo que é verdade quem? não pode a ninguém e um pecador só que tem estado na papia e líder do PSG só e que tem ninguém mais que na papia ela que está nomeada naquilo do local não e a gente não tem que se cobrar edímitis porque na fronte tem menos não muda a mentalidade de cobrar edímitis é caro muda assim a maneira esses edímitis e edímitis é parasitas também só batam onde a coisa não é frio só só não é frio só povo mais que está vindo luta mas é como não é problema é povo tem que sair na rua mas para que povo tem que sair na rua para que o filho de um coitado tem que sair para a gente que caminhar assim quando não está na mulher é pior como a gente é pior olha que assim até lembra povo porque não tem que lembrar de um puro comanda ao longo da tempo hospitales têm um problema escolas têm um problema será que ser filhos que a senhora não é apenas será que ser família que a senhora não é apenas é filhos e coitados só é sim tem que ir a perna mas para não vir a massa e eles cuidam não é como não tem que mudar a mentalidade para não obter a gente que a gente não é fácil mas porque na maior parte deles tem que ter caráter a gente diz de peixe se alguns que se apertam dentro 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 é coligação pensa se é comandeles do governo de Sissoko ali que se é o brema camarão de papia de maria não tem que fazer parte do governo e o partido comandeles não tem que se ficar tipo de homens que não tem e que a precisa para o partido fazer com eles que trabalham e eles que estão fazendo a comandagem não tem que conhecer muitíssimo bem que aqui o cenário de coisa de problema de que não é tudo alguém nem que ninguém alguém que não falou como é que até papia de que disse que era que se socou não deixa interesse desse partido ainda não que foi o principal que o mar socou em barco porque o mar tem que combatir com tudo coisa porque quem quiser os munhos tudo sim e um pecador se põe agora agora onde vai o ptc primeiro que tem uma facada e depois outra coisa quem lembra para o mar o mar Eles não podem falar, claro, mas não podem falar. E tem pecadores que dizem que não tem que acabar com a nossa sociedade. Por mais que esse dono venha a linha conosco, que não cobalha a linha conosco, amanhã não toca o pano. Não, porque a primeira oportunidade que tem é fazer. A primeira oportunidade que não podem fazer, que não se vê como o governo de Pai e Terra arrancou na batida. Não podem falar. Se não se vê que três mulheres, não se vê que os homens morrem, e dizem exemplos. Tudo o que ainda pensa nesse segundo mandato, inimigo do povo de Guiné-Bissau. Inimigo número um. Porque eles estão lamando do Guiné-Bissau. Como podem escapar do soltado? Quem escapar do raptado? O que não acontece na Guiné-Bissau? É assim tudo. Porque fica muito frio, que eles não querem passar junto. Outras, elas são no bolas. Depois tu não se vê que agora nunca vai Turkey, mas não que nem o Priné-Bissau, que não se vê que os cais caminhais. Mas não se vê que a gente você pode participar. Eles não se vê que o senhor vai estar em uma batida, mas ninguém vai estar em uma batida. Porque aquele chefe único, eles estão a mandar um batida. É assim. Agora, o único fogo que não tem que tem para que o senhor vai vir em uma batida, aqueles grupos, que os cais caminhais, que os cais caminhais em fatos, que os cais caminhais em fatos que os cais caminhais em空, que os cais? Como é que é esse nome? Com um dente podre lá para a parte de trás. Como é que é esse nome? Que homem de tio Panga Panga com uma manga de tempo com uma manga de tempo? Zé Carlos? É tipo, é para Zé Carlos. Esse dente se caba ali num pés. Porque o seguinte, na nota, primeiro quer que Zé Carlos papia antes de vir de Brama Camara e acusar logo uma mulher em G15, uma mulher em G15 que manda gente lá na mansoa para fazer esse partido próprio. Acusa esse partido de Zé. Em detrimento do quê? Uma pessoa que é mal. Boa, eu vou acusar alguma coisa. Um é para Zé Carlos, já. Eu estou falando com eles de homem. Para Domingos Simões, para ele. Tassanha. A minha alguerreto. A minha sim. A minha sim. Um deles. Onde é que a gente me diz é? Onde é que a gente está lutando para barrar? Um deles. O Coba pode encandar tudo tipo de mal. Tomar de comer. Se me conteter 50 e tudo. Aos vou ter encandado desse chefe. E submetido para mim. Para mim poder. O Coba é um dos seus coenbatos. O Coba é um dos seus coenbatos. Todos os coenbatos. Onde há um dos seus coenbatos. O Coba é um dos seus coenbatos. Onde há um dos seus coenbatos. Onde há dois fatos. As pessoas que fazem isso. Aos, muitos foram falando. Quem estão a mandar o barrer. Onde está falando. Quem estão a falar. Uma batida de bolíder. Para a gente desbarça civis. Amor de ser sabidos. em eles próprios na polícia, traga que artista, não, 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 não é que a polícia está, não é que o nome é ontem, com o domingo, não é que o nome é sete, com o Brema, não é que o nome é sete, com o Domingo, com o Tony, não, e não é um bagagem que o nome é de fim, e que não é visão, que isso tem causa, e que é ninguém, e que não é visão, não para, não pensa, não foca, mas mais um, que é sempre que o nome é necessário, não é importante falar, é o ativistas, se não é que ninguém se sente, tudo sim, tudo, porque é meio de papil ninguém está com o bobo é isso que eu tenho que perceber a hora que eu ganho a luta eu não vou olhar mais eu não sabia mais mas se eu ir para o PIGC se eu ir para o Domingos se eu ir para o Banca e Paquim é assim que eu ir para o papil mas o que eu quero dizer é meio é outro ali corno que abre espaço para o bobo é covado é isso tudo não é só um cabalho para só eu pensar Maria G15 vou parar vou pensar que é o ativista que está dizendo coisas para a gente ouve se é covado se é insulto a família se é calúnia nunca o cara não já diz coisas sem que prova para falar como é isso que é isso que é barrado como é que você acerta facilidade com ninguém como é que ela acerta o papel que a gente diz é como naos um fala vou ter uma moral o papel do humano só com o imbalo vou ter uma moral ativistas de humano para criticar o humano depois que corno quer que papel aos que vim a falar como alguma alguma não vai ter governo de forma ilegal não se viu mas não apoia não só mas todos alguns próprios do PSG estão aplaudindo para que você não partilhe não é como é alguém vem aonde apoia mentira porque vim tem um problema aqui que é alguém e também falou com uma ontem agora e assim mas não apoia não só eles não aplaudiam como se não conta verdade conta que é uma verdade conta que é uma verdade não para não pensa não é que é que não passa e tem coisas que caram que cacabalipena pire tem porque é tudo que é que não vindo é parte da ativistas de maré que é que é para vir não citar aos e cacabalipena porque é negado bate aos é vindo a citar porque a gente atinge quem tem problema então tem vários problemas que é o nosso indigno não sei na posição de falar de vistas de uma DG15 não mais gostei de uma DG15 mais do que você não mais gostei de Brama Câmara mais do que você não mais gostei de Guiné-Bissau mais do que você porque a voz é mostrando é tempo de mostrar daquilo que é bom rosto aquilo que é bom na luta para ela para bom interesse para aquilo que não agrada a voz boas famílias e tudo mais mas para aquilo que é de Guiné-Bissau para aquilo que é partido próprio que você pode falar que você pode definir que você está para que partilhe que você está para ela para líder que você pode falar como bom é da vida para bocas para aquilo que você não para que líder ela não olha eu não posso entender não falhas mangas e coisas mas não olha e tem coisa lá como chamaram não falhas não falhas PGC tem falhas que estão lá mas mangas de coisas está talhadas para ativistas que estão vindo e vindo a rosto como não defendem partido não defendem não líder assim que coisas estão fazendo agora não fica calado silêncio e melhor resposta silêncio e não se bique para que o bique que não é que ele é muito rindade bom pronto não fiz a minha vídeo ali na Barapali força que eles conseguem como é na luta para aquilo que interessa aqui na Bissau Brahma Camara força mantem foco Nesli acabou de desistir acabou de desistir se eu desistir não é possível de pior que você que eu posso fazer na minha vida de pior que eu posso fazer na minha vida não eu tenho díntese eu tenho verdade Deus não acompanhou o que é verdade a nós nós estamos atrás também o que é verdade também porque não é guerra com um demônio não é guerra com um pecado que tem interesse como se acaba com a história de Guiné de São que o cara não respeita nem o papel de nação que o cara não respeita nem a mulher que vai para baixo de nação coisa na flor naquilo como se combatendo que história que não é própria de Guiné de São e tudo com uma ordem superior então ele e tudo não não respeita ninguém o mar depois uma coisa que não é problema que a Marroca não fazia uma papia bate três cartazes do mar de São com o embalo por trás a partir da os três cartazes do mar de São com o embalo porque foi de motivo de uma de Catena sucesso cartazes do mar de São com o embalo acabou não entrando com o mar do Brema acabou por me ver essa imagem e não queimam e acabou que o queimam o mar que o queimam e acabou que o que tem não respeito do mar que tem o respiro acabou que o queimam nada do mar só com o embalo na Bucusa sem o mar de Peca duro porque acabou com o labal acabou que o tecila acabou que o queimam desconhecido e o papel que se boca não é que o limites se o queimam é bom e aquilo que o queimam então o queimam o capulito é nada na boca nada é capulito na Braima esse é um concílio que não tem paciência a não sabutra não tem tem problema de uma rosa com o queimam o queimam queimam pangas tem outro rosa queimam frontarosa queimam a frontarosa queimam para eles não não se frontarosa não se frontarosa queimam aqui perela queimam sangifate queimam reja queimam queimam carantil sangifate é difícil para carantilizar sangifate de ser a altura, de ser a barriga, de ser a perna até o joelho, de ser o olho, de ser a garganta, de ser o que é difícil. É como não é um pecado perigoso. É como não falar com o que é. Quando nenhuma mulher pode falar com o que é um cangulho, não é um cara que viveu para o larga, tem que ir aqui em cangulho que não falar com o que é que consegue ser papel, se é que consegue ser papel sem borgonhas, para dar na Guiné-Bissau e que não há mais que não tomando para bem falando. Então, para quem posicionar, para fingir, não tem de começar a cobrar uma camara, como é que está no outro lado. Para não ficar, não sei até que ela. Nasce uma imagem, nós vamos pegar direto, suma família, brema camara, força, força contra o março com o março com o março com o março, o março com o março com o março, 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 o março com o Obrigado.